Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Sinal, obviamente que, como já foi dito aqui pelo reitor da Universidade Federal, nós estamos tendo esse debate a respeito das universidades, primeiro pela inabilidade daquele senhor que se diz ministro da educação, aquele do chocolatinho, que mal consegue dividir o chocolatinho e ao lado do presidente ainda fica menor, porque o presidente bota a mão no chocolatinho e leva o chocolatinho embora. Segundo, porque ao fazer as críticas que fez ao movimento estudantil e ao fazer as críticas que fez às universidades, certamente aquele senhor também mostrou o seu despreparo para exercer qualquer cargo público, que dirá ministro da educação. E para corrigir aquilo que já havia dito, que seria uma bobagem sem precedentes, que iria cortar quem tivesse balbúdio, resolveu cortar de todos, o que gerou o movimento, talvez o maior movimento desde 2013. Nós não tínhamos, desde 2013, na verdade, não tínhamos movimento de estudantes nas ruas, de professores e de população como tivemos agora. Isso graças às bobagens ditas, inclusive para o senhor Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, quando fala tudo aquilo que lhe dá na cabeça, que, aliás, é próprio, é próprio. Cada dia a mais as pessoas se perguntam até que dia vai durar isso. Eu acho que nós teremos aí nos próximos dias, talvez, algumas informações que sejam surpreendentes. Eu entendo que o senhor Jair Bolsonaro deve estar desesperado com o seu filho sendo acusado e sendo investigado pelo Ministério Público. Entendo que o seu outro filho, que tem a sua senha no Twitter, também esteja desesperado quando dizem que tem proximidade com milicianos. Entendo que o seu outro filho também, que está lá fazendo o papel de primeiro secretário, cria todo tipo de problema. Entendo que parte do seu partido está abandonando. entendo que parte dos movimentos que o apoio fazem hoje um texto dizendo que ele prepara um golpe, mas isso não é motivo para falar tanta bobagem junto. Mas, afinal, foi eleito, sabe-se Deus até que dia fica, enquanto ficar vai ser o responsável por nós termos uma queda todos os dias no PIB, por termos um dólar que chega a R$ 4,12, por termos um gás de cozinha a R$ 90, por termos a barbaridade que significa hoje esta confusão que se criou dentro do Congresso Nacional. E o que me chama a atenção, senhores deputados, é que esta confusão parece que não fica só lá. E eu aqui, embora tenha um respeito muito grande pelo governador Ratinho Júnior, mas me preocupa, falei isso ao vice-líder do governo, deputado Tiago, há pouco, me preocupa, deputado Tiago, as declarações que, se não foram dadas pelo governador Ratinho, devem ser corrigidas, que o governador Ratinho também pretendia fazer o mesmo corte de 30%. E eu falo aqui, não como deputado, mas como uma pessoa que foi aqui, às vezes até amigo do deputado do governador Ratinho. Não caia nessa. Se cair nessa loucura de cortar 30% das universidades estaduais, que já estão à míngua, seria um desastre para o governo do Estado do Paraná, pelas consequências que isso terá. Eu acredito que não acontecerá. Mas, como eu falei ao deputado Tiago, sempre é bom que nós possamos alertar, porque eu sei que sempre tem os conselheiros de primeira hora que às vezes parecem querer ser mais realistas, deputado Tiago, que o rei. Falava também aqui o líder do governo, que não tínhamos pauta, deputado Rússian, que fosse pauta que pudesse chamar a atenção. Mas nós recebemos aqui, deputado Rússian, o projeto de lei 378 de 2019, que foi lido na quarta-feira, que pretende fazer algumas alterações, já há, inclusive, um substitutivo, alterações à reforma administrativa. Algumas coisas que estão nesse projeto, eu não entendo exatamente como que elas aconteceram. Porque, veja o senhor, o artigo 1º pretende alterar a vigência da lei de reforma administrativa com relação à extinção dos cargos comissionados. Assim, o objetivo é determinar que os artigos que extinguem encargos entrem em vigor apenas em 31 de dezembro de 2019. Ou seja, faz a alteração agora, mas só vale para dezembro de 2019, no final do ano. Mas aí, não mais na data de publicação. Ocorre, e isso foi colocado pela nossa senhora jurídica, o senhor da oposição, o senhor Renato coloca, ocorre que o projeto altera o artigo 96, quando deveria propor a alteração no artigo 97, alterar o artigo errado para fazer uma coisa que tinha vindo errado. Eu acredito que não sabiam quantos cargos estavam extinguindo, e agora precisa dar um jeito. O artigo 2º determina que os saldos orçamentares, as dotações previstas nas leis orçamentais de vigor, permanecerão vigentes. Também determina que as incompatibilidades financeiras ocasionadas pela nova estrutura organizacional serão ajustadas mediante decreto do governador. Senhores deputados, ou a Assembleia serve para fazer leis e acompanhar, ou não serve. E eu acho que as alterações têm que ser feitas mediante lei, não mediante decreto. Há mais alguns artigos que eu espero que tenham sido corrigidos, tanto o líder como o vice-líder, mas há uma situação aqui que eu acho que preocupa. O artigo 8º pretende corrigir a revogação do artigo 8º, do inciso 8º, perdão, do artigo 2º, que trata da fundepar, aquilo que nós levantamos com relação à merenda. Acontece, senhores deputados, que na lei da reforma administrativa, a merenda revogou, deveria ser esse, e o governo revogou o artigo, que na verdade pretendia revogar o artigo 3º. Ele revogou o artigo 8º, ao invés do 8º, revogou o que diz respeito a obras e não a merenda. Então tem uma série de questões que eu acho que amanhã nós vamos fazer o debate, mas fica aqui, deputado Roussin, e também ao deputado Tiago, a preocupação. com relação às universidades e com relação a esse projeto, que como eu falei, já veio aqui para que seja feito substitutivo e a gente possa corrigir. Eu concedo uma parte só ao deputado Maurício Requião, porque tem um assunto que o Maurício Requião havia pedido para comentar e nós vamos fazer. E nós vamos fazer esse debate na sequência. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Tadeu. Deputado Romanelli, peço a sua atenção, pois amanhã o senhor trafará uma audiência pública tratando do acordo de leniência dos pedágios. Antes mesmo desse assunto da Tanto Ibope, nós já estávamos acompanhando esse problema desse acordo de leniência. E fiz um questionamento ao Ministério Público, federal, a Força-Tarefa da Lava Jato, e ao governo estadual. Se ele teria ou não participado do acordo de leniência, e quais seriam os passos se não participou, ou se participou, o que ele teve a dizer. O governo do Estado, como tem ficado comum aqui através da Casa Civil, calou-se. Silêncio. Resposta zero. Acho que nós estamos com um problema no correio entre o Palácio e a Assembleia. Essas respostas não chegam. Mas o Deltan Dallagnol me mandou um ofício hoje. E no ofício do Deltan, ele fala praticamente filo porque aquilo. Fiz porque podia fazer e quis fazer. E diz que fez sobre as penas da lei de improbidade, tendo por objeto exclusivamente as penas da improbidade administrativa. E que esse acordo, feito com empresas investigadas, tem o propósito de engariar informações sobre fatos e provas que permitam a expansão das investigações. Mas o mais importante é que ele diz ao Estado, o Estado continua podendo adotar qualquer ação ou providência que entenda pertinente em relação às empresas de pedágio para se ressarcir dos prejuízos. Diz aqui o Deltan Dallagnol, cabe ao governo do Estado do Paraná cobrar as obras não feitas, cobrar o prejuízo pelo sobrepreço, cobrar uma explicação. Já agora cabe a nós, deputados, indagar, o governo do Estado fará alguma coisa contra as pedageiras? O governo Ratinho pretende entrar com alguma ação para que as obras sejam concluídas? Pretende impedir perdas e danos aos pedágios pelo superfaturamento e pelo prejuízo que causou nas nossas economias? Ou pretende o governo Ratinho, aos modos da atual Casa Civil, lavar as mãos e calar-se? Essa é a nossa pergunta. Sr. Presidente, o deputado Tiago, se eu estou... Permite uma parte, deputado Tadeu? Eu tenho que conceder a parte do deputado Tiago e depois, na sequência, se eu tiver tempo. O senhor vai me conceder? Sim, nós estamos no self-service. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, só fazendo aqui o apontamento, sim, o governo Ratinho Júnior, nas palavras aqui do deputado Usenbach, sim, ele pretende conduzir dessa maneira. Então, não há essa preocupação em relação a esse tema. Em relação ao tema da reforma, o deputado Tadeu sabe, nós já conversamos, o artigo 8º, inclusive, que foi citado por V. Exª, é um dispositivo que foi apontado por V. Exª durante a tramitação da própria reforma, e eu, pessoalmente, assumi o compromisso de enviar para cá a correção, já que naquele momento da votação não seria possível. Em relação à mudança orçamentária, evidentemente que tudo aquilo que foi apontado... Deputado, por favor, eu passo o deputado Tadeu, eu passo o tempo para concluir. Evidentemente que tudo que foi aprovado aqui será implementado ainda este ano. O que nós estamos transferindo será apenas a implementação teórica em relação a ela para fins de contabilização, principalmente em relação ao que diz respeito à contabilidade. Esse é o nosso grande ponto. Mas em relação às economias, todas elas, obviamente, acontecerão agora imediatamente. Isso sem dúvida nenhuma. Sr. Presidente, nós... O deputado Tadeu, me permita só, além de convidar, convidar todas as parlamentares e parlamentares a participar amanhã pela manhã no plenarinho da audiência pública da Comissão de Obras Públicas presidida pelo deputado Tião Medeiros, que nós discutiremos o acordo de lenência, que vou repetir aqui, ele exiva o interesse público. Quero convidar a todas e todos é muito importante a presença das senhoras e senhores nessa audiência pública amanhã. Obrigado, deputado Romaneiro. Sr. Presidente, eu só quero encerrar aqui com... Por favor, para concluir. 10 segundos, Sr. Presidente, só para terminar no mesmo tom que eu comecei. Sobre as universidades. O governo do presidente Lula e do presidente Dilma elevaram os gastos de R$ 18 bilhões em 2002 para R$ 127 bilhões e R$ 900 bilhões em 2015. Se isso não é investir na educação, talvez alguns prefiram o investimento do atual presidente. Obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados. e Srs. Deputados.